Não te esqueças, meu amor, que nem mais te amor fui eu Sempre fui o teu calor, que minha alma aqueceu E os sonhos para dois, que queremos aguentar A cantar o amor Os seus braços sem querer, quase sempre vou parar Não consigo te esquecer, oh Diana, vem sonhar E eu te quero, meu amor, vem trazer o teu calor Vem viver, vem pra mim Vem viver, minha vida, vemiteria, minha vida Vem comprar sangue, e eu te quero, e eu te quero Com paixão o amor, o amor, o amor, o amor, o amor Para mim, tu és a felicidade Que me persegui, eu cobrerei de saudades Vem, amor, vem, amor Por favor, vem pra mim Vem viver Para mim, Diana Para mim, Diana E espera que a vida seja feita de emoção Pode até ficar maluco ou morrer na solidão E é preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer